Olá, torcedor tricolor! Hoje trago notícias sobre a renovação do contrato de Rian, além de novidade sobre Vitor Hugo. Bahia e Rian chegaram a um acordo e finalizaram um contrato de três anos. Segundo Santiago Oliveira do jornal Massa, o novo contrato do Bahia com o jogador incluirá até o dobro do salário que ele recebia anteriormente. Houve rumores de que o Bahia não estenderia o contrato de Rian, mas as circunstâncias mudaram. Como mencionado anteriormente, o jornalista discutiu outros tópicos, incluindo Vitor Hugo, que talvez faça parte do elenco do Bahia para 2024, de acordo com projeções futuras. Mas agora, é oficial que o Bahia renovará o contrato com Rian, e tudo está resolvido nesse sentido. O time tem enfrentado dificuldades significativas esta temporada, especialmente com Vitor Hugo e Everaldo, que estão passando por momentos desafiadores. Na minha opinião, eles deveriam ser deixados no banco de reservas no jogo inicial. Esperançosamente, essa decisão contribuirá para os esforços contínuos do Bahia para sair da zona de rebaixamento. Discuti isso com meu querido amigo Darino Senna no PodSena. Falamos sobre Vitor Hugo e como ele tem se apresentado mal, e é essencial que a equipe aborde essa questão. Darino Senna mencionou o recente incidente bizarro envolvendo Vitor Hugo, e embora respeitemos seus desafios e dificuldades pessoais, também devemos reconhecer o impacto no time. As dificuldades de Vitor Hugo têm sido evidentes em campo, e é vital que a comissão técnica aborde essa situação e faça as mudanças necessárias. Temos bons jogadores na mesma posição, e é hora da comissão técnica tomar uma decisão sensata em relação à defesa para proporcionar mais estabilidade. Em resumo, as atuações recentes de Vitor Hugo têm deixado a desejar, e ele deve ser dado um tempo para resolver seus problemas. Se este for um problema físico ou psicológico, a gestão e a comissão técnica do Bahia precisam identificar e abordá-lo prontamente. A reputação de Vitor Hugo como defensor está em jogo, e é crucial priorizar o bem-estar da equipe. A situação com Everaldo também requer atenção, e o contexto importa para cada jogador. Em conclusão, esses são os desafios que o Bahia enfrenta, e é crucial para o time tomar as decisões certas para melhorar seu desempenho. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um comentário compartilhando suas opiniões sobre os tópicos discutidos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo no Esporte Clube Bahia.